Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez vamos falar de Evondei Fernandes, seu Osmar Ele que está fazendo grande sucesso na Seresta E algumas pessoas vêm lhe criticando pelo fato dele ser cantor E Evondei acabou fazendo desabafo e vou mostrar tudo pra vocês Também vou dar minha opinião neste vídeo Nós vamos trocar uma ideia sobre esse assunto Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar de Evondei Fernandes, seu Osmar Como vocês sabem, ele surgiu aí nas redes sociais alguns meses atrás Fazendo sucesso sendo humorista E de repente ele lançou um CD de Seresta E automaticamente esse CD virou um sucesso gigantesco Onde entrou aí nas principais playlists musicais dos aplicativos de músicas E aí rapaziada, Evondei Fernandes Ele meio que deixou, nem que ele deixou 100% de lado o humor Mas hoje praticamente eu acredito que 80% da sua renda vem dos shows Até porque muitos estados, muitas cidades estão procurando Evondei Fernandes pra tocar Porque o cara está fazendo um sucesso gigantesco E algo que eu gostaria de aproveitar do momento para parabenizar ele É por ele ter, querendo ou não, resgatado a Seresta Muitas pessoas, eu acredito que o público de Evondei é um público mais jovem Não conhecia muito a Seresta E logo após ele lançar esse CD As pessoas começaram a ele acompanhar muito, muito mesmo E querendo ou não, faz com que o gênero volte novamente ao sucesso E hoje temos grandes representantes Como o mesmo, eu estou falando da atualidade, tá gente? Porque temos o Zé, temos o Raquel dos Teclados E agora temos Evondei Fernandes, Elias Monkibel, Chicão dos Teclados Silfarley também começou a fazer sucesso Entre diversos outros artistas E Evondei Fernandes está neste meio Eu acredito que desses atuais artistas da Seresta Que está fazendo sucesso na atualidade Evondei Fernandes, ele é o número 1 Porque o cara está estouradíssimo demais Aqui em São Paulo eu particularmente sempre falo daqui Porque aqui o cara está tocando demais Inclusive ele vai vir fazer uma turnê aqui na capital Se eu não me engano muito bem o mês que vem Mas o que interessa neste vídeo, rapaziada? Evondei Fernandes, ele vem sofrendo algumas críticas Onde segundo algumas pessoas ele não canta nada Isso e aquilo Uma coisa que eu já percebi Desde quando eu iniciei meu canal É que quando o artista começa a fazer sucesso Automaticamente as pessoas começam a lhe criticar Isso aconteceu com Elias Monkibel Aconteceu com João Gomes Que se destacou demais Mas no início de João Gomes era assim No início todo mundo Ô massa, massa, João Gomes tal E aí quando ele começou a se destacar Crescer, crescer, crescer A nível nacional As pessoas começaram a lhe criticar Então assim, Evondei Fernandes Fique tranquilo Faça seu trabalho Porque as pessoas Eu tenho um ditado que eu falo constantemente Prega o que se destaca Leva martelada Mas enfim, rapaziada Eu vou mostrar esse desabafo Que Evondei Fernandes fez Para logo depois nós falarmos mais um pouco Sobre esse assunto Olha só Muita gente me critica Porque eu já comecei na música Lá de cima Não sei Porque algumas pessoas não conseguem Enxergar a vitória do próximo O sucesso do próximo Como algo bom Ele olha para si E vê que não conseguiu E aí tenta dispersar essa raiva E no outro que conseguiu Eu até hoje eu desconheço E falo sem medo de errar Eu desconheço Uma pessoa invejosa Uma pessoa que não aceita O sucesso do próximo Fazer sucesso futuramente Não faz Eu sempre vejo O sucesso do próximo Antes de eu ser conhecido na internet Eu não fazia nada Mas quando alguém vencia na vida Eu ficava feliz Porque não é fácil O fato de eu ter me destacado Muito rápido No mundo da música Não quer dizer Que eu tive sorte É que eu tinha um público Já formado Que eu trouxe do humor Para a música E esse público Conseguiu impulsionar O meu CD Os dois CDs Que eu lancei Então assim Ver só a vitória É muito fácil Pois é Como vocês viram aí Evonê Fernandes Desabafando Sobre essa situação Que vem acontecendo Com ele Onde algumas pessoas Começaram a lhe criticar Algo que ele falou ali Que eu concordo plenamente É que algumas pessoas Também acham Que Evonê Começou de lá de cima Não Ele já tinha aquele público Ali do humor E tudo mais E quando ele lançou Esse disco As pessoas do humor Começaram a curtir Sua música Porque querendo ou não O humor e a música Estão ligados ali E ele já tinha Aquele público fiel Abraçaram o lançar o CD E as pessoas gostaram Lançaram o segundo CD E as pessoas Abraçaram muito mais ainda E hoje o cara se tornou Esse fenômeno aí Que vocês conhecem Eu mesmo particularmente Tem um ditado Que eu falo muito bem Tem muitas pessoas Ah mas o cara tem que cantar isso Tem que cantar aquilo Tem muitos cantores Que cantam super bem E não vão E não vai no show E não vão no show Eu mesmo particularmente Eu não observo muito Essa questão de técnico Cavalcar Até porque eu não sou técnico E pra mim Quando eu tô bebendo Eu tô curtindo de boa O cara tá lá tocando Eu tô curtindo E tudo mais Eu não ligo pra essa questão Mas enfim rapaziada E aí o que é que vocês acharam Desse desabafo de Evonê Fernandes Deixa aqui embaixo Nos comentários Porque seu comentário É super importante É aquilo que eu falo pra Evonê Evonê E siga sua carreira Tranquilamente Porque críticas Elas sempre vão existir Elogios também Eu acho que as pessoas Que criticam São a minoria Eu acredito que 90% Do público Lhe elogia pelo seu trabalho E gosta bastante Sempre tem aqueles 10% Que gosta de criticar Pessoas que Não tem o que fazer Pra estar nas redes sociais Das outras pessoas Criticando mesmo Particularmente Não perco meu tempo pra isso Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você nasceu até aqui Espero vocês no próximo Abraço E até qualquer momento E até qualquer momento